Música Então fala aí pessoal, bem vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight Hoje pra gente jogar mais uma partidinha aqui de sobrevivente Com a minha querida Feng Min, maravilhosa com esse combo de skin aqui Mano, acho que esse daqui vai ser o meu combo principal pra ela Acho que vai virar minha main survivor Bom, videozinho em questão de hoje Eu simplesmente tava jogando em off com um amigo meu em duo E eu pensei assim, ah mano, vou ligar o gravador aqui Vou ligar o OBS aqui só pra ver se vai pegar uma partidinha legal E mano, simplesmente eu caí contra o ZF de Killer Justo nessa partida que eu resolvi gravar, cara Olha só a ironia do destino Eu tenho quase certeza que era ele porque o Link, quer dizer, o Link O Nick era muito parecido, né, era do console também Então eu tenho quase certeza que era, caso não seja Mas eu tenho quase certeza que era, mano Caso o ZF esteja vendo esse videozinho, um abraço pra ele, cara É um criador de conteúdo sensacional Conheço o canal dele, sim Não vou falar muito sobre builds aqui Porque eu levei uma buildzinha bem qualquer Eu acho que eu tava de deliverance, BT, DH Aquela coisa de sempre, né, velho Então não vou entrar muito em questão de builds aqui e tudo mais Vou deixar a partidinha rolando Foi uma partidinha bem legal, bem bacana Grande abraço a todos vocês, pessoal Não esquece de seguir na Twitch pra não perder as lives, tá, pessoal Grande abraço Valeu, valeu, falou E eu fui Vamos lá pro video É, o 2K22 não saiu, né Vai ser só no clima É, vai vir já o 2K22, caso Opa, The Game Mas eu quero Eu quero ver o outro WWE lá O ECW lá O AEW, né Ah, é, Senobita, Senobita, tá Senobita Deixa eu ver se tem rain Tem rain, tem rain Vou pegar o cubo dele aqui, ó O ruim de eu pegar o cubo dele, velho Ele já me viu, já Pera Tô fazendo, tô fazendo o cubo dele Ok Ele vem em mim, ele vem em mim Ele vem em mim, ele vem em mim Eu acho Tá comigo, ele tá comigo Ah, tá, ok Toma Tô fazendo o gen aqui Batei o arruinar dele Tá embaixo, né Tá embaixo naquela Naquela sala Feia de corpo pendurado Sei Naquela sala de gelo, né Ah, não é de gelo, não é de gelo Tá uma sala meio que de sangue, assim Tá ligado, eu lembro, onde é Sei, acho que eu sei Ele tá comigo, ele tá comigo Nossa, ele errou o hit, velho Achando que eu ia full na faulite Agora eu tomo Cara, eu nem gosto de jogar Me dar t-t-t-se Com esse dinheiro na cara Acho muito chato Ter esse cara Errou Só vou pegar a distância Saiu de mim, saiu de mim, sai de mim Se tu conseguir fazer o ring dele Tá comigo Tá comigo Perdi Ok Ai, que saco, mano Puta merda Deixa eu ver onde é que é esse Sala de corpo pendurada Boa Tirou, a mina tirou Ah, não, mas é andain Ele tá de andain Fazer o cubo dele Ele tá vindo em mim Tá comigo, tá Saiu de mim, sai de mim Não, saiu não Nossa, velho Eu me esbarrei todo aqui Toma Tá comigo ainda, tá Tá, aqui eu vou tomar Nossa, ele errou, velho Graças a Deus Cara, eu não quero dropar essa pallet, velho Ele sai de mim, sai de mim No minuto que eu tirei o olho dele Ele tá aí embaixo Ele tá aí embaixo Sim, sim Tô fazendo gen aqui Se tu pega o cubo dele, o que acontece? Ele teleporta em cima de ti Ele teleporta em cima de ti Mas se ele não teleportar E tu terminar o cubo Tu tira essas correntes em volta do pessoal ali Tipo, o sono do Fred, saca? E daí Se essa corrente atingir até o máximo Começa a spawnar correntes Pra ficar te prendendo o tempo todo do nada Por isso que é bom fazer o cubo Tu tá de vendo a hora do cubo branquinha, né? Tá longe, eu vou lá pegar o cubo Ah, ele tá vindo, ele tá vindo aqui já O cara tá indo lá, o cara tá indo lá Ele tá ligado já nesse cubo aí Ele tá muito ligado Alguém tem que iniciar o cubo, velho, pelo menos O cubo tá lá no banheiro, o cubo Sim O problema É que ele consegue vender o cara que dá pro cubo Não, ele não vê o cubo Mas se o cara começar a fazer ele recebe a notificação Ele não sabe onde é que tá o cubo Ó, vai começar a spawnar a corrente Ó É Que bagulho chato, mano Aqui em mim não tá Não tá spawnando nenhum Eu acho que não tá pegando Não tá passando pela parede Batei o cubo dele Boa, faz, 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 faz Boa, 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 boa Tirou já Eu vou terminar mais um dia aqui Eu não consigo causa das correntes Pronto Deu Tô vendo a hora dele também Calma Eu vou salvar o cara, pera Não, ele vem em mim Ele me viu, ele me viu Tá comigo, tá comigo, tá comigo Tá comigo, tá comigo Salva lá, salva lá Tá comigo, tá comigo ainda Eu vou salvar e resgatar o cara Voltou, voltou, voltou Tô fazendo outro dia aqui, mano Achei o teu atendendo Boa, tira Da hora esse tubo aí, mano Legal a passiva dele Enche o saco, bagulho Ele tá na fang, ele tá na fang Eu vou lá no tubo dele Eu tô num gen aqui 50% Ele veio em mim O meu gen tá 50% O gen que ele me expulsou Ele tem lá em mim Ok, eu vou voltar no gen Ele tá comigo Voltei no girador 60% Fica na mão Ele já tá tudo fazendo Tô no muito braço A gente tá rushando em 3 aqui, velho Não, ele voltou Ele me deu um hit E vai voltar no coisa Vai tomar no girador de baixo O gen tá muito 9x9, cara Quer dizer, 9x9 não Ele tá uns 90%, eu vou fazer o cubo dele Isso, vai lá, vai lá Faz lá Só que eu não sei se é uma boa hora, velho, fazer Ah, dá pra fazer, dá pra fazer É que eu tô machucado, né, carrinho Deixa eu fazer num local mais seguro Isso, mas não faz Isso, vamos ver Aqui, ó Faz aí, né? Boa Nice Tô abrindo um portão aqui, velho Ele tá comigo, ele tá no outro portão comigo Ok É, eu tô no outro aqui Da vanzinha, Branta 9x9 aqui Será que o cara tá safe? Não sei Tá no cara Ah, ele tá no Zumaq ainda Ah, o Zumaq ele pode tancar o hit É, ele pode tancar o hit e correr o portão Ah Eu vou pegar a caixinha, vou pegar a caixinha Eu vou pegar a caixinha, vou levar embora Leva, dá pra levar embora, dá pra levar embora Eu vou levar embora Leva embora, rouba a caixinha dele, rouba a caixinha dele Eu peguei, eu peguei, peguei a caixinha dele Rio de Janeiro Feelings, bora Brincadeira, brincadeira com quem mora no Rio de Janeiro, mano Zoeira, zoeira Vou lhe já, abri Abre, abre, abre Vou fazer caixinha agora bem aqui numa saidinha Vou fazer, vou fazer Eu tô vendo que tá te fazendo Parei de fazer Ok, deixa eu sair Deixa eu sair pra ver a tua tela Deixa eu sair pra ver a tua tela Deixa eu sair pra ver a tua tela Caralho, era o ZF, mano Não acredito Ou é um cara com nick parecido 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 Ele não vai vir pra cá Ok Ok Ele tá no David, velho Os cara tão meio que trolando um pouquinho Eu diria Vou fazer agora Tava todo mundo safe, cara Eu não entendi o que aconteceu Ele vai teleportar em ti Ele vai teleportar em ti Calma Oh, o cara deu cobi O cara deu cobi O cara tem deliverance E o cara... Ele entrou em mim, velho Perdeu muito tempo ali agora O cara tem deliverance e... E desce o cara quase se mata porque fica esperando no portão velho quase será que era o zf mesmo mano o zf do canal zf sim mas o zf é do console talvez seja e olha que eu tava gravando essa partida gigão versus zf porra talvez seja ele mano andar em ruin barbecue e perseguidor furtivo ok